Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Está vindo o tremor. Vamos lá. O que complica é o fato de a gente não ter um mapa, né, cara? Isso dificulta um pouco. Tá. Vamos lá. Aqui, andando na parede, tá ligada? Caralho, acho que era aqui. Beleza, achei o caminho. Ah, não, é aqui. Ele me falou para ir pelos canais, né? Então é óbvio que é por aqui. Tá, vamos lá. E a minha suíte está acabando... Não, mas eu não preciso... Eu não preciso nadar. Tá, vamos lá, vamos... Vamos indo, vamos indo. Até que está indo bem, está indo bem. É, ficamos um pouco confusos ali. Quer dizer, ficamos não, né? Eu fiquei meio perdido por ali. Tá, e agora... Aqui, dentro do vagão. Beleza. Essa senhora, você quer me matar do coração, seu filho? Está... Sai daqui. Eles ensinaram o bicho a falar, velho. Eu vou dar um tiro nesse... Se... Engiado. Tá, abre a porta para mim logo que eu quero vazar. Tá, que isso? Mantenha cuidado. Realmente, mantenha cuidado. É, para quem está me falando para manter cuidado e me dar um pé de cabra para sair de um lugar com alienígena, velho. Você deu muito bem. Tá, vamos descer o sarrafo aqui. Meu pé de cabra, motherfucker. Pé de cabra vale mais do que uma arma, cara. E... Beleza. Loading foi. Tá, e agora eu acho que começa a vir os... Os alienígenas. Aí. Despedacei o bagulho com o meu pé de craba. Não precisa de lanterna. Olha, um crânio. Tem alguma coisa útil para cá, será? Não. Eu sei que... O que é isso ali? Eu lembro muito bem dessa parada ali. Aquela língua ali, puxa. O que é que tá acontecendo? Eu vou na miúda aqui porque eu não sei o que tá acontecendo, cara. Eles estão matando as peoples. Vixe. Olha lá, tem uns caras lá, ó. Nossa, mas tá virado, hein? Agora eu não sei se eu tô acertando ou não. Tá, vamos lá. Acho que acertamos. Caraca. Eu posso entrar aqui? Vamos ver se o meu pé... Toma, toma, pesado de cabra lá. Toma. Beleza. Tem um cara com uma arma... Que bosta, velho. Deixar ele vir aqui que ele vai sentir a ira do meu pé de cabra. Na sua cara, na sua cara. Beleza. É, tá acabando a minha... Tá acabando a minha... Beleza. Já, já, já peguei mais aqui. E... Não tem... Eu não tenho... Não tenho aquelas paradas pra... Não. Tá, vamos lá. Aqui, vamos pegar os malucos de cuesta. Toma. Tem um maluco que tem uma metralhadora aqui, né? É você, né, malandro? Tá, beleza. Vamos deixar eles virem. Eles não virem mais? Pô, que sem graça, cara. Ah, jumento. Tá, vamos pra cima de novo. Agora eles vieram. Tá, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar a fixa aqui. Mano, sai daí com essas fotos. Olha lá, vamos, vamos pipocar, vamos pipocar. Aqui tem um cara mais perto aqui. Ah, não. Vamos deixar essa parada vir tirar foto de mim aqui, cara. Cadê? Trouxe mais gente. É, agora eu acho que eu vou vazar, né? Ainda mais que tem um platão ali, cara. Acho que eu vou ter que soltar essa parada ali. Ah, não deixa eu... Não posso pegar mais? Ah, vamos lá. Deixa eu pegar uma... Era esse o meu medo. Era isso que eu temia. É, tudo bem. Tudo bem. O meu temor virou realidade. Vamos lá. Tá, vamos lá agora, de novo. Agora vai. Aí, vamos... Vamos sabugar esses caras aqui. Toma, toma, toma. Tá, agora eu vou ficar de... Eu vou ficar de buenas aqui. Não posso acertar. Ali, ó. Era isso ali que eu tinha que ter feito. Que eu queria fazer. Aí, pega a Sentry Gun. Toma. Tem que tirar... Chega de foto. Vamos sabugar esses caras ali. Não, não vou... Não vou desperdiçar ali em cima agora. Cara, ainda bem que ela... Ela é uma arma que... Não tem aquelas paradas de temperatura, né? Acertar lá de cima já. Quem? Quem? Véio, eu vou... Eu vou atirar nessa parada aqui. Tá, vamos lá. Vamos embora agora. Vamos correr. Vamos correr. Deixa a vida. Deixa a vida. Tá, isso aí. Beleza, beleza. Aí, tem um ETzinho aqui, cara. Tá, eu vou tentar... Tá, beleza. ETzinho. Foi. Deixa eu recarregar a minha arma aqui. Tô bem, cara. 130 e poucos tiros. Agora eu vou... Vou na... Vou na Maceió... Aqui. Senta aqui, Vodinha. Não me assusta, cara. O quê? E nas estações? O quê? Ah, eu tô com 85 de health e 6% da suíte. Hum... Hum, tá muito bom. Achamos uma TV. Caramba! Ah, lá em cima eles estavam... Tá, vamos vazar. Beleza, e agora? Essa porra vai explodir, véi. Sai daí! Aí, eu fui malandro, véi. Eu vim pra debaixo das algas. Eu fui pra debaixo das algas, sabendo que as paradas iam explodir. Aqui não tem nada de bom pra mim. Aqui eu preciso de health. Ah, mano. Tudo onde eu vou, os caras tão me matando. Aí, foi um. Tá, foi outro. Aqui, aqui vem mais gente, ó. Vamos matar eles na base do pipoco mesmo? Aí, beleza. Porque eles deixam bastante munição pra nós. Aí! Boa! Na sua cara. Na sua cara. Tá, eu acho que eu vou pro outro lado. Não, não é pro outro lado. Ou é? Não, não é. É pra lá mesmo. Ali em cima. Não. Tá. Cara, o que complica um pouco nesse jogo é a falta de um mapa, né? Meio que deixa a desejar, né? É só, é só, é só dar, é só dar botinada aqui. Beleza. Aí, ó. Aí, beleza. Vamos pegar esse latãozão aqui. Vamos. É, vamos deixar de sugar tudo. Não, não. Caramba. Caramba. Tô preso. Eu preciso de life, cara. Ah, tem bastante aqui em cima ainda, por sorte. Ou não, não é. Não é. É? É. Boa. Boa, boa. Tá fluindo, cara. Tá fluindo. A parada tá fluindo. E agora? Vamos lá. Vixe. Vamos lá. Nossa, cara. Sai. Sai. Que bosta. Cara. É eu levar um tirinho aqui e um tchau. Olha só. Puta merda. Que cagada, cara. Ai, ai. Nossa, mas também aquela parada explodiu bem na minha fuça. Não tinha muito o que ter feito ali. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Vamos lá. Bem de boa. Sai pra lá. Eu tenho que pegar aquela escadaria lá. Ai, caralho. Não, de novo não. 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 Tem um ali. Tem um ali. Tem um ali. Ai. Vamos subir. Vamos subir. Pegar um oxigênio. Vamos pra cá. Tá, vamos simbora. Aí, vamos pegar um ar. Vamos pegar um ar. Vamos pegar um ar. Vamos pegar um ar. Porque a minha nano switch tá acabando... Pera aí. Deixa eu... Tá, foi. Ainda bem que tem esses... Esses latões aqui pra ajudar a gente, cara. Nossa. Ai. Eu me confundo com esses comandos. Vamos lá. Vamos lá. Ligerinho, ligerinho. Aí. Beleza. Foi. Aqui não tem nada e nem ninguém. Tá. Tá bom. Nossa, cara. Os loadings são bem escabrosos, né? Tipo, quando você menos espera ter um load. Tá. Vamos lá. Não tem nada aqui pra mim. Entendi, Juvenal. Entendi. Vamos colocar a paradita aqui. Pra paradita ir fazendo peso. Vamos colocar mais aqui. Vamos pegar mais. Pelo que eu sei, essa paradita aqui vai dar peso. Só que eu tenho que encher ali também, né? Ó. Já começou a surtir efeitos. Isso. Assim que nós gosta. O magneto dos tijolos. Fica aí, magneto dos tijolinhos. Aí. Foi. Beleza, galera. Foi sussi no mousse. Será que eu posso descer o sarrafo aqui? Não. Essa madeira é anti... Vixe. Já vou ficar municiado aqui. Tá, ele só passou. Não tinha nada. E vazou embora. Tá, beleza. Vamos ficar... Vamos ficar de boa aqui. Vixe, nos viram. Nos viram. Nos viram. Vamos correr. Vamos correr. Vamos correr. Vamos correr. Vamos correr. Tá, é pro outro lado ainda pra ajudar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai. Vai. Nano Switch... Nano Switch tá resistindo. Vamos pegar aqui. Bem de boa. Tá, beleza. E agora? Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não. Caraca, velho. Caraca, caraca. Abre a porta, isso. Abre, abre, abre. Nossa, cara. Ó, lá embaixo tem um símbolo, ó. Aí, eu posso descer lá pra ver. Aí. Cara, essa gente... Essa gente caída me assusta muito. Tá. Tá. Vamos lá. Tá indo bem, tá indo bem. Tá tudo fluindo, tá tudo fluindo. Olha, velho. Que bagulho louco, velho. É sinistro isso aqui. Esse joguinho consegue ser sinistro, cara. Realmente... Eles conseguem ser sinistro. Aqui tem coisa boa. Ah, tem um health, mas eu tô cheio. E tem um latão explosivo ali. Tá, vamos ver se esse latão explosivo vai... Não, não fez... Não fez nada. Só a suíte que deu um jeito de... Tá, vamos pegar o latão explosivo aqui. Ficar municiado. E... Chupimpa. Explodiu todo mundo? Explodiu todo mundo. Tá, esses ali já pegaram coisinhas. Puta merda. Galera violenta. Tá, é por aqui, ó. Vamos lá. Nossa, cara. Olha isso, velho. É escabroso o negócio. Realmente é escabroso. Ah, eu explodi o... Ah, não. Tem mais um aqui? Tá, vamos jogar esse latão aqui pelo menos pra enganar os bobos. Aí, enganou um. Tá, beleza, galera. Foi tranquilo. Deixa eu ver aí agora. Nossa. Tá, vamos já... Vamos vazar o pelo. Vamos vazar o pelo. Vamos vazar o pelo. Ah, eu vim pro lugar errado ainda, pra variar. Pula aí, morga. Pula aí, morga. Nossa, cara. Agora sim eu tô precisando... Urgente de kit médico. Munição, tá. Não era bem o que eu precisava, mas ajuda. Aí, beleza. Um pouquinho de kit médico, não faz mal a ninguém. Vamos seguir a tubulação. Hum, cara. Que correria. Tá, vamos lá. Vamos lá. Um pouquinho de luz aqui. Cara, logo vai chegar os... O zumbizinho. O ZTzinho. Tá, não tem nada aqui pra mim. Vamos lá. Vamos lá, vamos. Tá, beleza. Mais um ali. Tá fluindo, tá fluindo. Cadê? Por onde? Por onde? Por aqui. Um cara atirando lá. Ah, tem um cara já aqui. Tá, tô tudo trancado. Pô, a galera tá vivendo tudo nus. Tá, me tira logo daqui, cara. Aqui tem uma escada. Mas ela não... O que aconteceu? Eu vou ajudar ele, né, cara? Eu vou ajudar. O cara tava tão de boa aqui me ajudando. Putz. Sai daqui, bagaça. Aê. O cara tava tão de boa me ajudando ali que eu tinha que ajudar ele também. Dá nada aqui pra mim. Nossa, deixei o cara falando sozinho, coitado. Tá, cara. Eu vou ficar espancando essas bagaças aqui, cara. Aê. Tá, beleza. Foi. As bagacetinhas explodiram tudo. Galera, vamos até o próximo checkpoint e vamos parar, então. Vamos. Putz. Essas merda vão explodir tudo ali. Ah, ela é... Ela é imune. Imune é tiros. Beleza. Minha... Minha suíte acabou... Acabou a bateria. Isso agora me deixou no esgoto escuro sem bateria na suíte. Tá, ali é a saída, mas vamos ver se... Ah, aqui, ó. Cara, é isso que eu preciso. Tá. Aqui vamos ver se tem alguma coisa aqui atrás. Não. Normalmente os caras vão vir atirando... Like a boss ali. Olha aí, ó. Viu? Ah, deixa eu já vazar o pelo daqui. Que cocô! Eu acho que eu consigo ir por aqui por cima. Aí, beleza. Era a minha intenção desde o princípio. E eu não consigo correr agachado. Sai daqui, porra louca. Tá, foi. Eu queria poder aproveitar essas peças e montar uma pra mim. Seria louco, né? Ah, aqui era... Aqui era o paraíso dos... Tá, não era por aqui. É, eu vou ter que descer lá de volta mesmo, porque é por lá o caminho. Aqui era só... Era só uns regalos. Ah, mano. Tá, beleza. Vamos vazar, porque é aqui por baixo. Olha ali, mano. Os caras vêm tudo... Tudo... Ah! Nossa! Botou a cara ali só pra morrer. Aí! Agora me deram uma arma melhor, mas eu vou ficar com a minha... Com a minha pistolita mesmo. Porque aquilo ali provavelmente eu vou precisar dela. Ali tem um... Ali tem um caminho. Aí! Sobe, 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 sobe! Ar, ar, ar! Beleza! Tá, aqui era só pra mim pegar um pouco de oxigênio mesmo. Aí! Tá, é agora, filhinho! E agora? E agora? Não, é por lá mesmo! É por lá por baixo! É por aqui. Aí, ó! Caraca, mano! Essas... Essas paradas são muito viajadas. Aí, beleza. Sai daqui! Bom, galera. Então é isso aí. A gente chegou a mais um checkpoint. É... Eu vou encerrar por aqui pra não ficar um vídeo tão extenso. Porque ele já tá com mais de vinte e poucos minutos. Então é isso aí. Qualquer coisa, deixa sua avaliação em forma de comentário. Espero que vocês estejam gostando dessa mini... Minissérie aí de Half-Life aqui no canal. Galera, um grande abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. E... Fui! Fui! Fui!